Fala galera do canal, estamos aqui ó, passando do lado do terreno O girador número 1 né, o balão, o trevo Será que esse carro ainda tá puxando hein, eu fiz agora ó É, o asfalto é muito ruim né Olha aí, encosta aqui um no outro O Fabrício tá aqui com o 12 Pro Max Tá com a semana que ele pegou, mas ele nem mexeu ainda Porque o Zap dele é Android e ele fica ocupado né Sexto e sábado passado a gente passou A gente passou a semana tentando passar as coisas Viu a camerazinha É top É top, eu sei o que tu tá sentindo aí Tu tá O Google tem aquela, você se sente aberto, tem aquela coisa né Mas tu entrar no mundo aí, tu vai Tu vai abrir a câmera direto do Zap e bater Direto do Extra Aquelas funções lá de gravador de tela, de Siri Ele tá com o Note 9 Será que o pessoal ainda tá bebendo Tá não É o posto do cavalo aí Chamado de posto de assado pessoal Olha o adesivo pessoal Show de bola Ele ficou assim por dentro Não dá pra ver né Eu gostei Eu acho Eu queria poder deixar aí Mas como eu disse em vídeos atrás sobre isso Por mim ninguém na cidade saberia né O pessoal vai ver se é ilenco de patada Por mim eu deixaria pra cobrir de Seria uma boa também pra botar uma Um fumei mais escuro Aquela É chamado de degradê As S10 sempre teve Eu acho legal Se tu olhar ela tem Ela tem no vidro mesmo Até que assim né Ela tem um degradêzinho queimado Ela tem um degradêzinho queimado Essa S10 sempre teve Se eu não me engano Até Pitbull tinha Tem gente que pega um fumei Um adesivo e... Mas esse para-sol é muito bom R$ 4,40 O sol tá vindo ali já E a lua tá ali Coloquei R$ 50,00 de óleo 8 litros e 700 Consumo 12 dias pra revisão R$ 3,478 Consumo Vocês já estão cansados de ver né Mas vamos dar aqui uma zeradinha Pra... Já rodei 3km Não vale nada né 3km Pronto Zerado aqui Zerar esse outro aqui ó O som aí Autonomia Colocar aqui no voltímetro E velocidade Pronto pessoal Vem pegar dessa aqui ó 80km Daqui uns 10 minutos 20 Eu acho que eu vou passar aqui Pro Fabrício Ou pra alguém Durme olha Olha Ó Tá Tá Tudo é feito Tá Daqui uns 10 minutinhos Eu vou Passar o Fabrício Pro volante Pegar o travesseirinho Ver se eu confio Se eu dormir meia hora Uma Tudo é bom Eu amanheço novo Mas Depois de uma hora Se né Se der calor Depois de uma hora Eu tô perfeito mesmo Mas claro É muito ligeiro Um minuto Esse aporte aqui é top Você vai ver Tô com essa capa velha Deixa eu ver se eu consigo Colocar ele aqui Eu vou já terminar o vídeo Deixar aqui mesmo Aí 4h40 né Aí 5h Quase né Falta 10 minutos Aí 6h 7h 7h30 Ele marcou pra sair 8h Pois é Vamos chegar Em cima Abastecer lá A 5h30 5h24 10 minutinhos né 15h Tapiocazinha Mais 20 minutos Chega lá Vou pregar o dele Receber as camisas Era pra ter vindo Antes de ontem E era 6h da noite E era 6h da noite A Jéssica não quis vir Eu chamei ela Meio dia 3h Agora não chega lá 6h E lá no shopping reserva Onde é aquele negócio da Samsung O estacionamento lá Toda quinta parece Duas vezes por semana Tem um encontro de carro antigo Aí foi adesivação lá E a entrega das Aí lá tem Opala Comodora Tem um cara lá Que eu tô Não sei se o Nicola vai ver esse vídeo Ou alguém né Tem uma ambulância lá Daquelas Estilo carro do caça-fantasma Aí tem aquela sirene de biguda Assim O Nicola até fez o vídeo Aí galera A pegada da ambulância Era isso aí Antigamente Aquela Tipo Sirene de empresa É alta viu O cara sai do shopping Lá zunindo tudo Era o carro da ambulância Aí cheio do estacionamento Ele tem a TR4 O bug Não sei se Não apareceu Não sei se ele vendeu Ele tinha um HB20 Um Scott Vermelho Não sei se já vendeu o Scott Tá sumido Olha como Vai abrir Estamos a 4h 4x60 Mas não é milagre não Não é hora dessas Patadinhas E andando aqui A 80 Minha pegada é essa aí Pessoal 110 Eu já 110 Já fico com medo Assim né A 90 A 100 Já na S10 O cara tá a 160 Nem vê O cara não ficar olhando aqui Aí freia né Aí o cara Defeita alto de novo Eu gosto desse carro O Cruze A 180 Tirava o pé Eu tinha medo Ele embalava mais Ele acelerava Ele vinha aqui 160 Tirava o pé Ele continuava Aqui eu tiro o pé Por exemplo Falta sensora Aquela placa ali Percebe quando a gente For Fortaleza Eu tô aqui a 90 Lá é 60 Aí eu tirei o pé Aqui na placa lá pessoal Tirei o pé Aí 80 Vai se duvidar Vai se duvidar como é descida Mas ó Dá um toque no freio Né Talvez Olha aí ó Ali a placa Tá brilhando Olha aí ó Tava com 80 Era 90 Aí 62 Aí ó Olha certinho Tá vendo Se o Cruze aqui Eu tirasse o pé 90 Ele ia dar 100 A aerodinâmica né Baixo e Eu ia dizer É reformar aqui uns cantos Falta pintar Eu ia dizer que sinto falta do Cruze Mas Aquele carro baixo Passa uma raposa Quebra né Não aguenta o buraco A taxa é a carceria 4x4 Tamo aqui no diesel Né Mas Não sei se é Sou pregado ao passado Não sei se Foi muito bom Aquele paredão na S10 No Cruze Eu penso muito Eu falo tudo aqui no vídeo Foi mal Não sei se Ficou legal O adesivo Viu Fiz Fiz ontem 6 da tarde Ontem Nas carreiras Lá vizinho Estadual Foi 10 reais cada 5 e 40 Ele falou Fecha 6 A outra gráfica Está ocupada Meu adesivo Aqui pinta Que eu queria fazer Da pousada nas portas Aí ele pegou Dá para montar Recorta o branco Recorta o preto É montado Aquele que é todo Picotado Tem um branco normal Tem um preto Picotado E tem um vermelho Recortado também É aquela Que já tem Que pinta não O pai trabalhou Já nessas torres Com o pai do Fabrício Parece Seu pai não te contou Não? O pai falou Agora mesmo Os 4 dias atrás Que a gente veio Revisão 12 dias Fortaleza Vou falar nisso Tem que ir de novo Temos que ir de novo 40 mil quilômetros Vai fazer Estamos com 36 Falar nisso Pessoal Aquela soma Que eu fiz Que eu estava dizendo Está tanto errado Aqui 3.500 Com 3.000 E pouco Não dá 40 mil Não Realmente não dava Pessoal É porque a soma Foi de acordo Com a última Vez que zerou Ou seja Foi Parece que foi 19 960 Aí a próxima troca É 39 660 Aí soma aí Para você ver Como dá 39 660 Soma aí Deixa eu colocar lá Olha aí Soma aí 36 190 Redondo Mais 3 4 69 Como vai dar 39 960 É O negócio está Damanha 100 Chegando mensagem do YouTube Alguém comentou agora Pessoal 5 4 4 50 Da manhã Temperatura 28 Graus Eu gosto De mostrar Temperatura Aqui lá em São Paulo Aí Jumento Lá em São Paulo De noite Parece que é 12 graus 8 16 Dia em dia Na tarde 3 da tarde É 22 E aqui na madrugada 25 A gente já Chegelado Já Fechado Ou no buraco Que não tem mais buraco Também tamparam todos Alguma coisa Alí Fechado Eu venho quase Duas e duas semanas Eu venho pra cá Eu vim domingo Com o pai O negócio Te mostrei não Eu nem trouxe O pai ia dar um presente pra ele Eu nem trouxe Eu Aí tem um buraco Aqui ainda O pai comprou um torno E eu nem trouxe Já era uma Já era um aproveitamento De viagem Meu primo mora ali na pista Você entra 500 metros Aí entregava Ele manda E compra um torno pra mim Não sei o que Me deu aquele Aí ele comprou um novo Eu já ia comprar Ainda bem que o pai Teve um coração bom Dessa vez O torno é aquele Aquele ferro Eu acho que aquele ferro Que Peraí Tá puxando Tá puxando o carro Torno, né Torno Aquele pau de madeira Que vem assim Você bota o ferro na ponta Aí você Tem aquele negócio De arrochar Se você quiser Segurar o ferro Pra serrar, né Serrar o parafuso Ah, sim, sim Eu acho que é aquele negócio Aí vai e comprou Tá lá em casa zero Podia ter trazido Bom, galera Tá aí Por mim eu filmava tudo E eu tento filmar tudo, né Quando eu me lembro Uma coisinha pra comentar Fabrício Eu já puxo a câmera A coisinha é 10 segundos Mas o vídeo é 10 minutos, né O vídeo é 10 minutos Tá aí O sol aparecendo Daqui a uns 10 minutos Eu passo pro Fabrício Tirar o cochilo Aí A gente para lá no posto Fechar aqui o lado dele Um pouquinho Ah Talvez muita gente Já tenha desistido o vídeo Com esse ruído Ah, você queria perguntar Não faz muito barulho Olha aí Muito clara a câmera Bom, galera Espero que tenha gostado Temos vídeo 11 horas 18 horas E 23 horas Todo dia Aqui é que o Lau Solta um quarto Ou um quinto vídeo A gente se vê no próximo vídeo Daqui a pouco Pra mim, né Pra vocês é No próximo horário, né Se você estiver assistindo Meio dia Você vai assistir Seis horas O próximo vídeo Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau